Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Solenidade marcou a abertura do ano judiciário de 2021 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sejus que conduz busca de soluções para o transporte público da capital. TJRS apresenta projeto de inovação em maratona internacional. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, conduziu no último dia 3 a sessão solene de abertura oficial do ano judiciário no Rio Grande do Sul. Magistrados da atual administração e dirigentes de instituições participaram da solenidade de maneira semipresencial. O evento foi transmitido ao vivo pelo site do TJRS, YouTube e Twitter. O segundo vice-presidente do TJ, desembargador Ícaro Carvalho de Ben Osório, fez o pronunciamento em nome da corte. Ele destacou que o ano de 2021 é peculiar porque carrega consigo amargas heranças de um 2020 que desafiou a humanidade. Nós centramos toda a nossa energia em resolver problemas atinentes à pandemia que tiveram repercussão dentro da rotina do Poder Judiciário. Então foi nesse sentido que nós tivemos toda a atuação no ano de 2020. Durante a sua exposição, o desembargador Ícaro fez um resumo dos principais dados do relatório anual da Justiça Gaúcha de 2020. O documento está disponível no site do TJRS e traz um balanço das atividades e da movimentação processual do Judiciário Estadual no ano passado. Ele também fez uma projeção das atividades para o próximo ano. Nós temos alguns planos que tendem a ser desenvolvidos, tendem a ser concretizados no decorrer do ano. Mas é claro que nós contamos, assim como todos os brasileiros, de que agora com o início da vacinação isso seja exatamente o início de novos tempos. Que haja um arrefecimento dessa pandemia e que nós possamos então ter um desenrolar normal da nossa atividade jurisdicional. Então a administração está preparada para isso. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e o Procurador-Geral da Justiça também participaram da cerimônia de abertura do ano judiciário. Eles destacaram a produtividade e o diálogo constante que a atual administração do TJ mantém com demais órgãos e instituições. O Alberto do Rio Grande do Sul encontrou do presidente Valtero Lima de Moraes e dos desembargadores que integram a administração deste tribunal a solidariedade para o diálogo. É imperioso registrar a postura republicana conciliadora e atuante do presidente Valtero para agregar diferentes realidades das instituições. A advocacia do Ministério Público, da Defensoria Pública, da advocacia pública, todos na busca da solução ou das soluções para dias melhores aos necessitados de justiça. Não tenho dúvida de que superaremos essa crise, mas tão importante quanto vencer as dificuldades é a maneira como fazemos. Se agirmos com unidade, com sacrifício, com tenacidade, teremos a possibilidade de deixar aos templos vindouros uma lição de amor à justiça. Que o ano de 2021 seja permeado por esses valores humanitários, também ao lado dos valores necessários de gestão administrativa. É o desejo e o compromisso do Ministério Público nesse momento. No final da cerimônia, o presidente Valter fez sua manifestação, lembrando as dificuldades enfrentadas em 2020. O desembargador agradeceu o empenho de magistrados, servidores e estagiários e destacou a sintonia entre os integrantes da atual gestão. Ele falou ainda sobre as expectativas para o próximo ano. Mas nós temos ainda muita coisa a fazer. Nós estamos ainda em meio a uma tempestade. Temos que equilibrar o nosso grande transatlântico poder judiciário para ir em frente, superando essas adversidades. Com a coesão, com a compreensão de todos, nós vamos conseguir ir em frente e de forma muito significativa ainda. A expectativa é grande. Primeiro com a vacinação, sempre seguindo os protocolos sanitários, nos orientando acima de tudo pelos embasamentos e orientações da ciência e bem articulados. Cada um procurando desempenhar a sua importante missão no âmbito do poder judiciário. Antes do encerramento, o presidente solicitou um minuto de silêncio em solidariedade às mais de 222 mil vidas perdidas em todo o Brasil pelo coronavírus. Os integrantes do Conselho da Magistratura estiveram reunidos no último dia 4 para a votação do anteprojeto de lei sobre a carreira dos servidores do TJRS. Durante a reunião, o relator do processo, desembargador Ney Vidman Neto, expôs as alterações em relação ao projeto anterior. Nós mantivemos praticamente a proposta que foi já aprovada na comissão do COG, que foi apresentada pela comissão especial, com o único detalhe da alteração a respeito do requisito para o cargo de oficial de justiça estadual, que agora nós propusemos que seja bacharel em direito. A proposta que veio da comissão do COG seria que o oficial de justiça tivesse nível superior e agora nós estamos especificando que seria bacharel em direito. E além disso, nós também incluímos uma proposta de reestruturação da Secretaria do Tribunal Pleno, que era um aspecto que ainda não havia sido analisado e que agora já foi contemplado. Todos os desembargadores que integram a comissão acompanharam o voto do relator e o projeto foi aprovado pelo COMAG por unanimidade. O presidente do Judiciário e também presidente do COMAG, desembargador Voltaire, explicou qual o próximo passo após a aprovação pelos magistrados para a efetivação do plano de carreira dos servidores. O anteprojeto do plano de carreira dos servidores vai agora a apreciação do órgão especial do nosso Tribunal de Justiça. Então ele vai ser distribuído a algum desembargador ou desembargadora e vamos marcar aí um dia para que ele possa ser então apreciado definitivamente. E uma vez aprovado, vem para a presidência, passo seguinte é o encaminhamento à nossa Assembleia Legislativa. Os servidores encaminharam mensagens com críticas e sugestões para contribuir com a elaboração do anteprojeto. Todas as considerações foram lidas e avaliadas pelos magistrados para estruturar o plano de carreira. Ele é fruto de diálogo e construído de maneira coletiva com entidades associativas e sindicais para a realização e efetiva valorização das pessoas que fazem o judiciário. O presidente da Associação dos Servidores da Justiça acredita que o projeto aprovado pela Comag deve valorizar a carreira dos servidores. A nossa avaliação enquanto ASJ é que obtivemos mais um passo importante na trajetória dessa expectativa dos servidores. O primeiro aspecto é a valorização dos nossos servidores, que merecem, merecem muito um plano de carreira, que ele está há muito tempo aí e precisa ser aprovado. Algumas áreas estão sendo reestruturadas e essa reestruturação é muito importante para que nós adequemos essas modificações aos novos tempos. A Corregedora-Geral da Justiça, a Desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, recebeu na última semana o Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Estadual, Mauro Rauchild. No Palácio da Justiça, as autoridades conversaram a respeito das alterações na gestão de vagas nas unidades de internação da fase em razão de normativa do CNJ, que estabeleceu a Central de Vagas no Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo no âmbito do Poder Judiciário e preconiza a colaboração e gestão compartilhada pelos autores do sistema. Outros temas também foram abordados, como Bens Apreendidos, o Sistema Nacional de Bens Apreendidos e a alienação antecipada de bens. O Lab9, Laboratório de Inovação do Poder Judiciário, participou no último final de semana de janeiro da primeira Maratona Mundial para a Criação de Laboratórios no Setor Público, o Ilabitol. O evento organizado pela Rede de Conexão e Inovação Pública do Rio de Janeiro foi totalmente virtual e reuniu 259 equipes de 22 estados e de 4 países diferentes. O objetivo foi de ligar pessoas que pensam em alternativas inovadoras, visando a busca de soluções e serviços para uma troca de experiências e conhecimento em meio às oficinas e palestras. Na parte competitiva, o time do TJ Gaúcho conquistou 9 de 10 medalhas. A tarefa final foi a criação de vídeo de apresentação de um projeto de laboratório que foi avaliado por uma banca de especialistas. Foi muito interessante porque tivemos a oportunidade de trocar experiência com outros laboratórios, com os mentores que já atuam em laboratórios há algum tempo e ficou muito clara a necessidade do nosso tribunal ter um ambiente físico e virtual para que sejam gestadas as ideias ligadas à inovação. Foi um evento realmente puxado, intenso, mas que foi essencial para que nós pudéssemos intensificar ainda mais as nossas conexões, nos debruçar sobre novos conceitos, ter palestras maravilhosas, conversar com mentores, conhecer outros laboratórios de inovação. Esse evento foi realmente espetacular. Eu tenho certeza de que marcará a história do Poder Judiciário Gaúcho. O Lab9 foi criado no final do ano passado e deve estar operacional em alguns meses. Lab9, desafiando então o presente para construir o futuro. Dando continuidade ao avanço na digitalização de processos após a implantação do Eproc, teve início nova fase do projeto. Esse novo formato, através de células de apoio às varas, pretende ampliar a capacidade total de digitalização da força-tarefa já implementada. A formação desse projeto piloto começou no dia 21 de janeiro, no 4º Juizado da Infância e Juventude, no Foro Central de Porto Alegre, e pretende virtualizar mais de 500 processos aptos nesta unidade judicial. A atividade segue orientações da Corregedoria Geral da Justiça e será expandida para outras varas nos próximos dias. A partir dessas frentes que o TJ já possui na força-tarefa de digitalização, por exemplo, aqui no segundo grau, onde os processos são digitalizados na porta de entrada, nós estamos colocando agora pequenas células de digitalização nas salas de audiências das varas, a fim de que, com 4 ou 5 estagiários, diminuindo o tempo de logística também dos processos para acelerar esse processo de digitalização, a gente consiga evoluir com a digitalização, aumentando a nossa capacidade simultânea e o paralelismo em relação à atuação na digitalização de processos. O projeto conta com a união de esforços de diversas áreas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O objetivo é alavancar o crescimento da produtividade que já ultrapassa mais de mil processos diários. William Fernandes Carvalho, conhecido como William Barbie, foi condenado na última semana por cinco crimes de homicídio triplamente qualificado, na forma tentada. Quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon. Olá, Vera. O julgamento durou aproximadamente sete horas. A sessão teve início às nove e meia da manhã, no dia 28 de janeiro. Por volta das quatro da tarde, o juiz da terceira vara do júri, Marcos Braga Martins, proferiu a sentença. Barbie foi condenado a 45 anos de recusão em regime inicial fechado. O magistrado, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, registrou que os crimes foram cometidos por motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa das cinco vítimas do fato. Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 2014, no bar Altas Horas, bairro Planalto, zona norte da capital gaúcha. Os acusados foram apontados como integrantes da facção criminosa e estariam em um veículo preto que se aproximou do estabelecimento comercial. Um dos envolvidos efetuou os disparos com arma de fogo que atingiram os clientes do bar. O motivo do ataque teria sido desavenças envolvendo tráfico de drogas e disputa de território na região. Inclusive, nesse processo, além do réu William, é réu também Jackson Peixoto, conhecido como Nego Jackson, dada como uma das lideranças de conhecido grupo criminoso. Ele só não foi levado a julgamento em razão dos advogados terem apresentado atestado médico, dizendo que não poderiam comparecer. Então, acabei realizando unicamente o júri do réu William. No final, os jurados acolheram integralmente a acusação, condenaram o réu pelos cinco homicídios extremamente qualificados tentados, o que resultou numa pena fixada por mim de nove anos de reclusão para cada homicídio, mas foi reconhecido o concurso formal, só que eu somei as penas por reconhecer o designio autônomo, então resultou numa pena total de 45 anos de reclusão. Ele já estava preso pelo processo, então, obviamente, eu mantive a prisão, não só pela gravidade dos fatos, mas pela própria pena aplicada. E, em relação ao réu Jackson, determinar que os autos fiessem conclusos para eu designar, então, a nova data para o julgamento, provavelmente agora para o mês de março. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, acordo interinstitucional oportuniza cursos de aprendizagem profissional a jovens da fase. Já voltamos. Decisão monocrática é uma decisão proferida por um único juiz. Tanto pode ocorrer em primeiro grau, quanto nos tribunais. Questões envolvendo produção de provas ou matérias repetitivas, tais como juros ou execuções fiscais. Dois cursos de formação vão viabilizar a aprendizagem profissional de jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação. Educação e oportunidades podem ajudar os jovens a sair de contextos inadequados da vida. Por isso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assinou um acordo interinstitucional de criação do programa que vai capacitar 20 jovens da fase. Nesse primeiro momento, essas duas turmas poderão realizar aulas com oficinas de aprendizagem se preparando para, no futuro, uma qualificação maior e também oportunidade maior de emprego e de até mesmo criar o seu negócio. Serão dois cursos de iniciação profissional, um de manutenção de bicicletas e outro de embelezamento pessoal oferecidos aos jovens na própria fase com duração de 8 a 12 meses. A preparação das turmas começa agora em março com a constituição do grupo. O programa irá beneficiar meninos e meninas com idade entre 16 e 18 anos. Nós sabemos o quão difícil é a vida dos nossos jovens vulneráveis especialmente os que acabam se envolvendo na prática de ato infracional seja pela sua vulnerabilidade, seja pelas carências econômicas e sociais. Então, este projeto é um grande momento que estamos vivenciando para, numa união de forças de várias instituições, apresentar oportunidades. Além do Poder Judiciário, o convênio também foi assinado pela FASE, Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público Estadual e pela Fundação Projeto Pescar. O programa de aprendizagem profissional contribui para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, proporcionando aos jovens o ingresso regular e protegido no mercado de trabalho formal. Felizmente, através desse acordo, nós poderemos ter a possibilidade de vários adolescentes que vão ingressar e ter a alternativa de se profissionalizar. Em setembro passado, a Prefeitura de Porto Alegre e as empresas concessionárias alcançaram um acordo inédito, estabelecendo uma série de medidas que viabilizam a continuidade da operação de circulação dos ônibus na capital. Agora, a nova administração municipal solicitou a reabertura das negociações, visando uma possível revisão contratual. A retomada da mediação, realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do TJRS, iniciou no último dia 27. Entes públicos e empresários começaram os debates sobre questões imediatas que dizem respeito ao futuro da operação de transporte público coletivo da capital gaúcha. A questão diz respeito ao reajuste da tarifa de ônibus em Porto Alegre, que ocorrerá em fevereiro. O município e as empresas solicitaram ao Poder Judiciário auxílio, através desse serviço de mediação, a fim de conduzir o diálogo produtivo na busca de uma composição viável ao interesse da sociedade. Nós tivemos uma sessão na semana passada, onde foi apresentada uma proposta pelas empresas concessionárias de ônibus e será apreciada pelo município, seguindo-se tantas sessões quantas forem necessárias. As tratativas sobre o transporte público da capital correm no âmbito da mediação empresarial. No final do ano passado, foram realizadas 16 sessões virtuais para que as partes chegassem a um acordo. O serviço totalmente virtual, oferecido pelo Sejusque de Porto Alegre, foi criado em meados de 2020. É destinado a empresários, sociedades empresariais e demais agentes econômicos de qualquer porte interessados na renegociação de dívidas, questões societárias ou outras demandas. Em 2020, já houve, através da mediação, um acordo homologado pela juíza, que resolveu uma série de questões a respeito da revisão dos contratos e recomposição de prejuízos. Esta é uma nova mediação que foi solicitada pelo prefeito, não tem relação com a mediação que foi realizada no ano passado. Paralelamente, nós estamos fazendo várias mediações com o mesmo objeto de algumas cidades aqui da região metropolitana. A mediação empresarial pode ser procurada a qualquer momento, mesmo antes da instauração de um processo judicial. Ao total, já foram 131 atendimentos e 34 acordos firmados pelo Sejusque. Dentre os casos que houve êxito, 19 ações judiciais foram encerradas por conta do acordo. A iniciativa surgiu como resposta do Poder Judiciário Gaúcho frente à crise econômica decorrente da pandemia. O serviço pode ser solicitado no QR Code que aparece aqui na tela ou no site do TJRS. A vantagem da mediação em relação ao processo que pode ser discutido amplamente, inclusive serem trazidos outros atores que possam contribuir para o encontro de uma solução que melhor atenda o interesse de ambos, tanto do município quanto das empresas concessionárias de ônibus. Esperamos conseguir de novo, através do competente trabalho das mediadoras designadas, facilitar o diálogo para a solução adequada e possível do caso. Quatro meses após o seu lançamento, o Sejusque Cidadão Online agora se expande para 47 comarcas do Estado. O serviço virtual lançado no ano passado proporciona uma justiça mais ágil, prática e ao alcance da sociedade. A plataforma virtual foi uma alternativa para solucionar conflitos durante a pandemia. No último dia 27, o coordenador do Sejusque do Cidadão Online conversou com magistrados que estão aderindo à proposta para esclarecer dúvidas sobre a ferramenta. A meta é ofertar serviços de autocomposição a todas as comarcas do Estado. A partir de agora, essas comarcas vão poder contar com serviços qualificados de conciliação e mediação online. Um avanço do nosso tribunal expandindo e levando a autocomposição a essas dezenas de comarcas que ainda não contavam com esse serviço. O juiz corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson participou do encontro virtual e destacou a importância de disponibilizar o serviço online. Ele lembrou que a iniciativa recebeu elogios do Conselho Nacional de Justiça. É uma quebra de paradigmas, é o cidadão chegando à justiça de forma séria e rápida, bastando para isto acessar de sua própria casa, sem sair de casa a plataforma digital do Tribunal de Justiça e lá fazer a sua exposição sobre aquele conflito que espera ser resolvida. A plataforma pode ser utilizada para cobrança de dívidas, revisão de contratos, reclamações relativas a compras de mercadorias, contratação de serviços, revisão de valores de prestações, ou qualquer dificuldade em honrar compromissos financeiros, por exemplo. Temas ligados à família também podem ser resolvidos no Sejusque do Cidadão Online. Para solicitar o atendimento, basta acessar o site do TJRS. Após preencher o formulário e fazer o pedido, já é informada a data da audiência e um prazo de até 15 dias para que os interessados participem de uma sessão que contará com um conciliador ou mediador. É relevante que a administração e a Corregedoria Geral, junto com o núcleo permanente de métodos consensuais do Tribunal de Justiça, estimule e fomente e amplie cada vez mais os serviços de acesso à justiça ao cidadão. Temos muito a celebrar e essa expansão com certeza será a primeira de muitas outras conquistas na área da autocomposição que tem recebido grande atenção do nosso tribunal. Em sessão de mediação ocorrida no último dia 29, foi obtido o primeiro acordo em projeto piloto do Judiciário voltado para conciliação em temas da saúde. Por meio de videoconferência, o primeiro acordo em projeto piloto do Judiciário voltado para conciliação em temas da saúde se realizou entre as partes sobre o impasse no custeio de terapias para a síndrome de espectro autista. Nós realizamos o nosso primeiro acordo, onde se percebeu uma enorme satisfação por ambas as partes, porque realmente o que foi acordado foi o encontro do interesse de ambos e todos saíram muito satisfeitos. Então nós estamos muito animados com esse projeto, porque tenho certeza que efetivamente é a melhor forma de resolver de forma ágil e efetiva esses conflitos que envolvem os serviços de saúde. A intenção com o Sejusque Saúde é realizar ações de prevenção e dejudicialização de litígios voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU e em atendimento ao plano de ação da meta 9 do CNJ. Os interessados podem solicitar o agendamento de uma sessão de mediação pré-processual, quando ainda não há ação na Justiça, com o envio de e-mail para sejusque-saúde arroba tjrs.jus.br. Quando já houver processo em tramitação, é preciso requerer a remessa ao Sejusque Porto Alegre para ser inserido no projeto. Integrantes do Comitê da Saúde do Rio Grande do Sul estiveram reunidos para tratar do novo programa de incentivos hospitalares da Secretaria Estadual da Saúde. Exatamente, Vera. Segundo a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da Secretaria da Saúde, Lisiane Fagundes, o maior desafio é criar um programa com responsabilidade na execução dos recursos públicos e com foco no atendimento qualificado ao cidadão gaúcho. Durante a reunião, ela apresentou a iniciativa e falou sobre as dificuldades e a falta de transparência do atual modelo de financiamento hospitalar do Estado. Segundo a diretora, na nova proposta, os incentivos financeiros serão organizados por tipo de serviço e por diferencial suplementar, de acordo com a relevância regional. O desembargador, Neyvi de Maneto, sugeriu a criação de um site para disponibilizar as ações propostas e os resultados da distribuição dos recursos públicos. O objetivo é distribuir os recursos financeiros de forma equânime e transparente a todos os hospitais vinculados ao SUS, de modo proporcional aos serviços executados em prol da população. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri